O Denitrol é um condicionador biológico desenvolvido pela JBL. Aqui a gente tem dois tipos de bactérias. Uma, para deixar a água do seu aquário mais translúcida e limpar pontos onde você tem acúmulos de matéria orgânica. E a outra, são bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio, deixando a parte de maturação da água do seu aquário um tempo mais reduzido. Ele é utilizado para aquários novos e também para fazer trocas parciais do aquário que você já tem em casa maturado. Você sabia? A maioria dos peixes precisam de um sistema de filtros quando são criados em aquários. Essa necessidade se deve, pois precisamos de milhões de bactérias que vão transformar tudo o que é tóxico presente na água em algo que não é tóxico para os animais.